Fala amigos que falam na IT, bem vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com mais um joguinho de terror aqui no Roblox que me indicaram chamado Billy Story, velho, é um joguinho de terror onde praticamente a gente vai passar uma noite em um hotel e a gente acaba descobrindo que aquele hotel não é boa coisa não, velho então vamos jogar, vamos ver como tá isso, parece que cada noite que vai passando coisas ruins vão acontecendo no hotel e cada vez mais mistérios vão aparecendo, pra gente descobrir o que acontece no final vamos jogar então, se é novo no canal, God Paul Playtime, FNAF, Escape Toilet e outras coisas, jogos de terror e muito mais se inscreve, ativa o sininho que eu posso ver os seus dias aqui, mesmo se o YouTube não secava, se você debuga entra aí que todo dia tem vídeo, ok? vamos lá, men, jogar até que tem bastante gente, né, mano? junte-se ao grupo Chain Limon Studios para o prêmio grátis, não quero, senhor jogadores, aqui tem 11 jogadores, vou por aqui, mano aqui parece que tem mais gente, mano, vou onde que tem mais gente, não dá pra entrar como que entra? não consigo entrar, será que tem limite de pessoas que podem entrar? talvez bora eu não consegui entrar, mano, vai começar do zero aí começou do zero, consegui entrar, ok ok, eu e meus amigos vamos dormir nesse hotel essa noite e vai acontecer muita merda, tem certeza vamos lá, em 20 segundos, ó o cara do hotel ali, velho ó o cara do hotel ali, senhor, abre a porta aí, cara, que eu quero investigar esse hotel para descobrir o que está acontecendo que da hora, tem bastante gente até aqui, mano, para ir com a gente nesse hotel, cara só não queria muito passar a noite nesse hotel, porque eu não sei muito bem o que vai acontecer, men's parece que praticamente quando a gente está dentro do hotel, coisas esquisitas vão acontecendo cada vez que a gente vai jogando o game eu quero ver mesmo que isso vai ser isso, cara olha lá, começou, Billy Words começando em 13, 12 11, 10 9, 8, 7 6 5 ah, eu tenho vida, mano, então com certeza vai ter bicho que ataca a gente, o que é isso aqui, velho? porque tem um cara com uma cabeça de palito aqui, mano, deve ser por causa do Billy, né, o Billy tem cabeça de palito Sistema Finalmente chegamos Ok Ipiii, é tipo, eiii Então este é o hotel do Billy, hein? Uhum, este aqui é o hotel do Billy Sim É provavelmente a coisa mais badalada do momento Tenha cuidado ao atravessar a rua, vamos Muito cuidado, velho Já começa por aqui, já pode ser atropelado no começo do game Olha o Billy lá, velho Olha o Billy aqui, mano Hello, Billy Atravessar a rua e entre Eu já estou no hotel, velho Ok Então acho que agora o Billy vai levar a gente para algum lugar Hello, Billy Oi Meu nome é Billy Estou com medo desse Billy, velho Nunca confio em um bonequinho de palito E bem-vindo ao Billy Hotel Ok Ahn Todos os quartos devem estar no Andar 50 Ahn, desculpe o... Desculpe fazer isso com você Você vai ter que subir a escada Sério Obrigado 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 por se hospedar em um Billy Hotel Ok, senhor Já começa por aí A gente tem que subir 50 andares de escada Eu odeio escadas, vamos lá A gente tem que subir 50 andares de escada Até chegar ao andar 50 Que é onde está nosso quarto O que é isso? Ah, o Billy morreu Vocês viram aquele cara atrás estranho no prédio? Mano, o Billy está morto É eu falando Provavelmente é uma... É uma piada O Billy está bem Melhor manter nossas mentes fora disso Caramba Todo mundo que está aqui no hotel Está tipo conversando Tá ligado? É como se fosse um grupo de amigos mesmo Indo até o hotel Para descobrir o que vai acontecer Então daqui a pouco A gente acabou de ver um cartaz Que estava mostrando que o Billy estava morto E agora a gente está dentro do quarto Tá ligado? Caramba, o que será que vai acontecer? Será que o Billy está morto mesmo? Está ficando tarde Devemos ir para nossos quartos e dormir um pouco Eu posso ir em qualquer quarto? Não sei Eu sei que eu entrei em um quarto aqui, velho Mano, por que tem esse cara? Eu não quero esse cara comigo, velho Tem tanta gente... Não, vai embora, cara Vai embora Vai embora Você não, cara Mano, tem tanta gente Para vir com a gente no quarto Vem logo o personagem Com a cara do Billy Não, tem um monte O que é isso? Mano, eu estou achando estranho Esse cara com o cara de Billy, velho Isso está muito estranho, mano Eu estou ficando com... O que é isso, mano? Hum Onde estamos? Parece uma floresta Eu não tenho ideia Não faço ideia Parece uma floresta Óbvio Ah, eu não gosto disso É escuro e assustador Eu não gosto daqui, né? É escuro e assustador Mano, por que eles estão virando o Billy, velho? Três amigos nossos Virou o Billy Será que cada vez que a gente fica no hotel Mais perto Se transformar em Billy A gente fica? Amigos Ó o Billy aqui atrás R Run 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 Correr O que é isso, velho? Meu Deus Nossa, tem armadilhas Corra pela sua vida Eu já estou correndo pela minha vida, cara Ai, estou ficando perto Tem que tomar cuidado com as armadilhas, mano Vamos, vamos, vamos Eu já estou correndo pela minha vida, cara Meu Deus, velho Nunca mais eu entro em um hotel Às três horas da manhã Nunca mais na minha vida, cara Porque só entrar no hotel já dá ruim Vamos, vamos, vamos Tá lutado de armadilha Quase caiu na armadilha, velho Tem mais uma aqui Fugimos Nossa senhora Nossa, velho O que é isso aqui? Não sei Nossa Aqui vai dar muito ruim, velho Eu estou com medo, mano A gente vai ter que pular pelas nossas vidas também A gente acabou de correr pelas nossas vidas E agora a gente vai ter que pular por elas O que aconteceu? Essa pessoa pareceu o Billy Obviamente o Billy deve estar morto, velho Nós precisamos continuar rápido Ok, temos que sair daqui Mano, como É tóxico, velho É tóxico, mano Atravesta Pista obstáculo Nossa, é pior que tem pouco tempo, né, mano Pra você atravessar a parada Calma, vamos devagar Porque eu não quero morrer, não Meu Deus, velho Não vai dar tempo Ui, aí Aí vai Meu Deus Consegui Ufa, velho Alguém morreu, mano Alguém caiu na água Não vai dar tempo, senhora Pula, senhora Não para não, cara Please, please, please Vai Nossa Mano, um segundo Pra ela cair na lava Sei lá se isso daqui é lava O que é isso daqui? Só sei que desde que a gente entrou no hotel, velho A gente tá lutando pelas nossas vidas, tá ligado? Caramba, mano Morreu um monte de gente, velho Mano, cada vez Cada vez que a gente vai jogando Praticamente Vai morrendo gente É como se fosse, tipo assim Vários obstáculos, tá ligado? Pra gente passar pra sobreviver É como se fosse um jogo Vamos lá Você deve estar brincando com a gente nesse labirinto Ok Não podemos ficar aqui Temos que encontrar Billy Encontra a saída do labirinto Foi até pelo lado errado Vai pra cá Meu Deus, cara A gente tá num labirinto agora, mano Vamos Eu nem sei onde que a gente tá, falar a verdade Tá tudo escuro Podia ter uma lanterna aqui, pelo menos, né? Eu tô seguindo o pessoal que tá indo aqui na frente, velho Eu vou... Sumiram Tá aqui, tá aqui, tá aqui Ó, aqui tem uma luz lá na frente Não sei se vocês estão vendo, ó Meu Deus, pra onde que isso foi? Pra cá Não é pra cá não Tem uma cobra ali, velho Cuidado ali, senhora Vai ser pra cá Mano, eu não sei mais onde que o pessoal tá, velho O pessoal sumiu, men Isso que é ruim, mano Tem que andar junto, velho Isso não dá ruim demais Sumiram Caramba, velho Eu acho que quando chegar próximo de todo mundo escapar Ou ficar pelo menos um Simplesmente os labirintos podem começar a fechar, velho Provavelmente Vamos Por enquanto nada do Billy Eu tô escutando bastante espaços Tá tudo normal Tá tudo de boa ainda, velho Bora Ai, pra onde que é, mano? Deve ser pra cá Meu Deus, pra onde que é? Deve ser pra cá Eu tô escutando os passos Mas eu vou aumentar mais aqui Amigos Eu acho que encontrei a saída Siga a minha voz Vem aqui Ah, encontramos Nice, mano Caramba, velho Cada vez mais tenso, mano Morreu mais gente, velho Pronto, saída abriu Caramba, mas eu só quero sair mais Nunca mais na minha vida Fico em hotel, cara Já pensou você tá dormindo no hotel E de repente Você acorda jogando um jogo macabro, velho Pela sua vida? Seria bizarro Olha o Billy, tá ali embaixo Cadê todo mundo? Isso foi apenas um sonho? É, vocês sonharam a mesma coisa? Sim Ahn Do jeito nenhum Foi apenas um sonho, gente Vamos lá Até a recepção Para ver o que está acontecendo Caramba, velho Desça e fale com o Billy Mano, praticamente tinha muito mais gente com a gente Que acabaram morrendo nesse jogo Eu quero saber como que isso vai acabar, velho Porque um monte de gente foi pro saco já, velho A gente entrou aqui com 15 amigos Tem um, dois, três Quatro, cinco Tem sete, velho O resto foi tudo embora, mano Caiu na lava Foi preso no labirinto É aqui, é aqui? É Chegamos Mano, a gente quer sair, velho A gente quer ir embora Ei, amigos Você está gostando da sua estadia aqui? Lógico que não, senhor Tá maluco? Algo muito estranho acabou de acontecer Todos nós tivemos o mesmo sonho Ok Eu falei Que foi sonho que a gente tinha que fugir de alguma coisa Provavelmente não é nada Você não precisa se preocupar com nada É óbvio que não Óbvio que eu não preciso me preocupar Ainda mais com você Com essa cara de palito Parece que você vai arrancar uma... Mano, na minha opinião Parece que ele vai arrancar uma facosta De trás do balcão E vai sair correndo atrás da gente Ok Eu não me sinto seguro nesse hotel Ninguém se sente seguro nesse hotel Nossa, vai escurecer de novo Por que, cara? Cada vez que vai passando a noite A parada vai escurecendo E acontece alguma coisa ruim Tá ligado? Vamos lá A gente vai ter que subir pro quarto de novo, mano É o único jeito, cara É o único jeito, gente Acho que seria uma boa ideia Se todos ficarmos na mesma sala Isso é bom Todo mundo junto Pelo menos se todo mundo ficar junto Não tem menos perigo, né? Sala 502 Deve estar bem Mano, eu tô achando... Mano, esse cara aqui é esquisito, velho Sério Esses caras é esquisito, velho Ó, a gente tá na sala 52 Vamos dormir Todo mundo dormir junto Todo mundo deitar aqui na camita Mano Por que agora só tem seis, velho? Mano, tem alguma coisa muito estranha acontecendo, velho Cada vez que acontece alguma coisa na história Ou o Billy fala com a gente Ou a gente faz alguma coisa Alguma coisa muito ruim Acaba acontecendo, velho Nossa Caramba Não agora Onde estamos agora? Eu não sei, senhora Eu não sei Eu queria também saber, velho Eu também queria saber Onde que a gente tá Vamos sair do hotel Assim que saímos desse lugar Ok Tá, mas pra onde que a gente vai? Algo está faltando aqui É, tá faltando alguma coisa aqui dentro Ó Também pode ter algo Ver com aquela porta ali Recupere as peças que faltam Tá, eu vou por aqui primeiro, mano Acho que por aqui é menos perigoso Encontrei um pedaço de gema Tá, eu acho que por aqui é menos perigoso pra em ti, velho Achei um pedaço de gema Dá pra colocar? Dá Colocamos Abriu a portita Só bora Só bora, mano Será que é escapar? Aqui? Tá tremendo, velho Tem alguma coisa acontecendo Tá enchendo de lava, velho Sobe, 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 sobe Caramba, velho Vamos, 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 vamos Sobe Vamos subir, vamos subir Gente, a gente precisa Conseguimos, conseguimos, conseguimos Não Mano Mano Mano, de um, de um Nossa, os amigos estão morrendo, velho Isso, você está bem, senhora Mano, agora a gente é só quatro, velho Cadê os outros? Nossa, velho Deu ruim Deu ruim, mano De novo, velho Morreu Morreu mais um, mens Morreu mais dois, quer dizer Agora a gente está em quatro, mano Cada vez que passa as noites no hotel Vai ficando menos gente, velho Ok Vou fechar aqui com uma tampa Não dá pra sair mais E agora vou abrir essa porta Nossa O que? Ah, mais duas portas Mano, e agora? Deve ser uma escolha fácil, certo? Vamos abrir a porta saída Pra que possamos finalmente sair Não, isso Não, velho Não era pra ter aberto essa Eu sabia que ia dar merda Oh, é um dog Oh Uh, vamos abrir o outro em vez disso Mano Ah, eu acho que é a saída Bora Não dá pra entrar Caramba, velho A gente abriu a porta Tinha um dog do capiroto ali dentro What the fuck Mas tem alguma coisa ali brilhando, mano Não dá pra ir lá É um pé de cabra, velho Tem uma tesoura aqui Estamos de volta Ok, senhor A gente precisa sair daqui urgentemente, velho Sério Urgente Acho que é hora de deixar este lugar amaldiçoado Concordo Mano, o engraçado é que este bicho aqui Ele tá com a gente Só que ele não é um player, tá ligado? É muito esquisito, velho Não entendo Ah, mano Olha quem tá ali, velho Ah, mano Quem que vai na frente, cara? Eu não quero ir na frente, mano Caramba, velho Onde você acha que está indo? Senhor, eu quero ir embora, velho Não tá legal esse hotel aqui, não, velho Vocês não estavam planejando sair Estavam? Caramba, velho Não, vai dar merda, mano Esta é minha casa Não, a gente não vai sair, velho Não vai dar bom Está prestes a ser seu também Que? Que isso? Ai Ele tá maluco, velho Ai Olha, tem um pé de cabra lá na frente Eu vou pegar Não dá pra pegar, velho Vou ficar aqui em cima Acho que aqui em cima ele não pega a gente Que isso? Que isso? O Billy tá maluco, velho Ele quer matar todo mundo Dá pra entrar nos quartos? Não Não dá pra entrar nos quartos E nem pra escada dá pra ir, velho Caramba, velho Vou ficar aqui em cima, ó Aqui em cima acho que ele não pega a gente Vou ficar escondido, velho Vou ficar escondido na... Ele não me viu Ele se foi Que loucura, velho Tem um campo de força bloqueando a escada Precisamos encontrar uma maneira de sair daqui Eu acho que o pé de cabra, velho Vai ser uma maneira Porque se a gente pegar o pé de cabra A gente consegue estourar a porta Ó, tem algo útil aqui Tem um pé de cabra, mano Encontrei um pé de cabrita Como que pega? Peguei, ok Procure por itens úteis O outro item, no caso É a tesoura que tá lá na frente Agora Como que a gente vai usar a tesoura? Eu não sei, velho Aqui não dá pra entrar Ó, encontrei uma tesoura Ok, eu acho que eram os dois itens que dava pra pegar O pé de cabra E a tesoura, tá ligado? Eu tenho uma ideia Podemos escapar pelo posto do elevador Nossa, a gente vai abrir o elevador, mano A gente vai cair lá embaixo, velho Corte as fitas Tá, quem pegou a tesoura, corta a fita, por favor Cortou, ok E agora eu vou colocar o pé de cabra aqui e abrir Cuidado, gente Vai cair aí todo mundo e morrer, velho Calma Ok Não há como sobrevivermos àquela queda Tá, a gente vai ter que ir pra cima, então Cipar Nossa, velho O cara pulou lá embaixo, mano O cara é maluco, velho Ele pulou lá embaixo, mano O cara pulou lá embaixo e morreu, velho Meu Deus, cara Só estamos em três, mano E a gente estava em quinze no começo Os amigos se juntou pra passar as férias num hotel De luxo E agora deu essa merda Tá, a gente está indo pro terraço, eu acho Mano, de quinze amigos De quinze amigos Sobreviveu três até agora Eu O cabelo O carinha de cabecinha aqui, ó De bonezinho verde E a menininha Três amigos vivos, cara Vamos ver o que que acontece Chegando no final A gente está no terraço Ok Porque eu tenho certeza que o Billy vai aparecer aqui, mano Ah, a gente está pedindo ajuda A gente É o Billy É o Boss Caramba, mano Olá, jogadores Que isso, mano Eu tenho observado você por tempo agora Caramba, mano Vai dar ruim isso daqui, velho O que você quer de nós? Caramba Isso aqui vai dar ruim, mano O que? Eu quero? É, senhor O que você quer, velho Oh, senhor Você está me deixando assustado, mano What the fuck? Vai logo Libera nós Eu quero ir embora Eu quero ir embora Oh Oh Eu vou ficar longe, mano Porque a coisa eu pulo do prédio, velho Vai ser Boss, mano Certeza Ele vai atacar a gente, mano Ok Mano, vai dar merda agora Eu acho que agora é o Boss Então por que você não nos deixa em paz? Ele não está falando nada, mens Alguma merda vai dar Ele não está falando nada Quer saber? Não, eu não queria não Mas fala aí A menina perguntando Muito bom esse jogo, velho Ok Eu quero todas as suas almas Oh, senhor Eu não tenho Eu não preciso não, cara Não preciso de todas não Pode ficar sem, velho É Boss, né? É Boss É Boss É Boss É Boss Mano, por que só está eu e ela aqui, velho? Cadê o outro, mano? Cadê o outro, velho? Nossa, o outro morreu, mano O que é isso? O que é isso? O que é isso, velho? O que é isso, mano? Tudo o que você está fazendo é atrasar o inevitável Nossa, eu tomei muito dano, mano Nossa senhora Calma Ai, eu estou tomando dano quando eu chego perto dele Eu não posso chegar perto Uou! Mano Eu posso te atacar mais Você não pode me atacar Nossa senhora Nossa, acabou pra ela, velho Acabou pra ela Eu sou o único sobrevivente É inútil continuar resistindo Mano, eu sou o único sobrevivente, velho Calma Resista Resista Eu vou ser o único sobrevivente Dessa parada, velho Resista 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 Ok, calma O que ele falou? Eu sou o único no game, mano Eu sou o único vivo, velho E vou continuar sendo Ok Não vai matar, cara Eu sou mortal na parada, velho Não adianta, velho Não adianta Eu vou ficar um pouco longe dele Porque a última vez ele soltou aquele raio, velho Nossa, 54 de vida Vai dar ruim E se eu ficar aqui nele, ó Não pega nele, mano Você acabará perdendo o foco Eu não vou perder o foco Eu vou até o final Não vou perder o foco Eu vou te vencer, Billy Ok Meu medo é quando ele solta aquelas luzes Que pega na gente Fique ligado Que isso Que isso, velho Que isso? Que isso? Eu não vou aguentar, mano Eu tô com 10 de vida, velho Vai dar ruim, mano Eu tô no final da minha vida Eu não vou conseguir, mano Eu não vou conseguir vencer o Billy, men Não vai dar certo, cara Não vai dar certo, mano Eu não vou conseguir vencê-lo, velho Eu tô com 10 de vida, velho Um tapa que eu tomar, eu morro Um tapa que eu tomar, eu morro Calma Preciso concentrar, velho Senão já era Acabou Acabou Que isso, mano Morri Que loucura Dá pra continuar? Ah, eu tô sem, mano Eu tô sem Que loucura, velho Então, pessoal Esse é o jogo do Billy Muito legal Praticamente um hotel Que prende as pessoas dentro do hotel Pra dar merda e matá-las depois É isso Comenta o cachorro do vídeo Comenta o cachorro do jogo Salve por aqui Goste pra playtime FNAF, jogos de terror no Roblox E muito mais Se inscreve e ativa o sininho Que eu posso ver todos os dias aqui Muito obrigado por tudo Comenta o cachorro do jogo Comenta o cachorro do vídeo Valeu Falou E foi Efecto para o cachorro do vídeo E é a descrição do vídeo